Nunca na história da humanidade observou-se um tempo em que refletir sobre a relação da raça humana com a natureza tornou-se imprescindível e urgente para a sobrevivência saudável e segura de nossa espécie. A Irdim Editora traz até você mais um lançamento. O livro Guia Prático para a Produção de Sementes de Hortaliças. O livro aborda temas pertinentes à produção de sementes como legislação brasileira de sementes, planejamento de campos sementeiros, condições climáticas para a produção de sementes, entre outros. Foi elaborado a partir de experiências de agricultores e agricultoras que se dedicaram à arte de produzir, armazenar e doar, sendo os guardiões deste bem supremo chamado semente. O objetivo do livro é maior que sanar dúvidas frequentes quanto à produção de sementes de hortaliças. Esta obra poderá estimular agricultores a testar novas técnicas e a aprimorar os atuais processos de produção. Adquira já o seu exemplar e faça parte desta jornada em busca de soluções objetivas e inteligentes para enfrentar com segurança os desafios que vivemos nestes tempos.